E aí, meus milionários! Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos voltar com nossos vídeos de dieta, pessoal. Tô precisando. Tô bem melhor. Acabei de voltar de Portugal, minha cidade preferida. E comi os pastéis de nata, comi umas coxinhas e isso me fez respirar. Tô eu aqui de novo. Só que agora, pessoal, a gente vai fechar essa boca. Vou começar a fazer os meus vídeos diários, mostrar a minha luta pra vocês. Eu tô até com vergonha de dizer com quantos quilos eu estou agora. Só vou mostrar daqui uma semana, depois que a gente começar ali a nossa luta. E começarei a postar os meus vídeos diariamente, como já falei, né? Só que agora, meu amor, eu tenho andado muito, muito, muito ocupada. Pois eu venho trabalhando bastante, né? Porque eu vou ficar rica, milionária. Então tem que ter muito trabalho, muito assim, ó, muque, muque. E é isso que eu estou fazendo no momento. Por isso que eu estou sem tempo pra gravar nenhum vídeo. Mas, pessoal, o que eu venho dizer aqui pra vocês é o seguinte, gosto de tu, viu? Sério, esse vídeo não tem nenhum sentido, não tem... não sei nem o que falar, né? Foi algo que eu inventei assim, vou... Só pra dizer que tô por aqui, como eu já falei pra vocês, eu trabalho com idosos. Quero só entrar nesse assunto novamente, pra dizer que é triste ser idoso aqui na Holanda. Não todos, não vou dizer todos. Mas eu digo assim, a cada dia que passa, muita coisa vem me comovendo, muita coisa vem mexendo no meu interior. Pois, vocês sabem que assisti o meu último vídeo, um, dois últimos vídeos, viu? Que no meu trabalho eu encontrei uma pessoa morta dentro de casa. E isso me abalou bastante. Que me trouxe muita ansiedade. Acabei engordando, gente. Eu acho que engordei uns 10 quilos. Olhe lá se não foi mais do que isso. E por a ansiedade ter vindo, eu tive um distúrbio total alimentar, né? Que aí foi onde eu engordei. Pois me abalou muito. Eu sou muito sentimental e me abalou muito nisso. E eu diminuí a minha carga horária de trabalho. Pois eu trabalhava 4 dias por semana. Agora eu só tô trabalhando 2 dias. Porque eu tinha que visitar muito idosos. E por eu ter que visitar bastante idosos, isso me abalava. Porque toda vez eu tinha que conhecer uma pessoa nova. Saber de uma história nova. E eu me envolvo muito com as pessoas. Então, isso tava me abalando muito sentimentalmente. E foi aí que eu falei pra minha chefe. Me perdoe, amiga. Mas eu quero trabalhar só 2 dias. E com clientes fixos. E é isso que eu tô fazendo agora. Tô trabalhando com clientes fixos. E tô fazendo outra coisa. E o que eu faço aí é um assunto muito pessoal. Mas é algo que eu quase não tô tendo tempo pra gravar e fazer nenhum vídeo. Até, meu amor. Porque eu tô querendo garantir o meu futuro. Tanto meu como da minha mãe. Porque envelhecer aqui na Holanda é uma coisa muito triste. Porque a gente chega nessas casas. Nesses asilos. Nas casas que os idosos têm as suas próprias casas. Seu apartamentinho. Com um quartinho. Tudo arrumadinho. Só que eles são muito solitários. Muito sozinhos. A gente chega... Sabe aquele passarinho? Que quando a gente chega na gaiola. O passarinho se anima. O passarinho bate asas. O passarinho fica alegre. O passarinho acorda. Assim mesmo são os idosos aqui. E isso me entristece muito, sabe? De ver pessoas que passam o dia todo sentadas numa cadeira. Tipo assim, esperando. Quero morrer logo. Deixa eu morrer logo. Deixa eu ir logo. Porque, sabe? E os filhos visitar de vez em quando. Aparecer assim de vez em quando. E ver que tem filhos... Tem pessoas que tem nove filhos e aparece só um. Ou então tem pessoas que tem três filhos. Um mora no começo, meio e fim da Holanda. E vem só dia de festas. Só dias assim, sabe? Comemorativos. E a pessoa passa muito tempo sozinha. E os holandeses são muito fechados. Eles não são tão abertos de conversar. Sardes, sabe? Como no Brasil. Não são aqueles que vão. Sabe? Eles são mais reservados. E isso atrapalha muito em conhecer outras pessoas. E eles, sabe? Estar em grupo. Acontece, mas não é tanto. Porque a maioria dos idosos onde eu me encontro. Eles são mais na sua casinha. São mais ali no seu cantinho. E é triste de ver o final. E realmente, isso tem me abalado muito. Por isso que eu diminuí minha carga horária. Mas como o intuito desse vídeo é dizer pra vocês que eu estou voltando. Eu vou começar a fazer os meus vídeos diários. Pra conversar com vocês que eu estou com saudade de vocês. E ter um, pelo menos, né? Assim, um entretenimento aí pra gente conversar. Sem nem falar direito. E voltar novamente assim. A ser feliz, amiga. Porque eu tava muito triste. Eu tava muito pra baixo. Mas isso acontece, tá? Eu moro muito tempo aqui na Holanda. E chega tempo que eu fico triste. Chega tempo que eu fico pra baixo. Eu acho que é a saudade do meu país. Que amo comer o meu tacacá. Meu açaí. Meu arroz com feijão e ovo. Sabe? Sendo que aqui tem. Mas não é, assim, aquele shark do Brasil, tá? Meu amor. Não é aquele bolo de aipim. Não tem. Então, acho que essa saudade me deixa, assim, um pouco triste. Mas aí eu vou pra Portugal. E Portugal eu começo a comer algumas coisinhas. Começo a sentir, assim, aquele calor. E aí eu volto com a bateria quase cheia, tá? Mas a gente vai conversar novamente. Porque eu tô com saudade de vocês. E era só isso. Sem conteúdo nesse vídeo. Só mesmo pra dizer assim. Tô aqui, pessoal. Não esqueço de você, tá? A gente se vê a próxima vez, meu amor. Fica com Deus e tchau. Tchau.